A Laguna é uma cidade muito importante para Santa Catarina, pelo valor histórico dela, pelo que ela representa, pelo charme da cidade, pelo que o turismo pode ajudar no crescimento e o desenvolvimento de Laguna. Ela tem obras estruturantes, obras já em fase de projetos, projetos que nós estamos revisando, projetos que nós queremos que tenha começo, meio e fim. Nós estamos asfaltando Argel Medeiros, que já vai fazer uma ligação importante com Laguna. Nós temos também a questão da ponte, que a gente precisa ter racionalidade, uma ponte projetada, uma ponte duplicada. E a rodovia que chega lá não é duplicada. Então, nós temos que ter responsabilidade para não vender uma obra, não vender uma ação que não possa ser concretizada. Então, o nosso governo trabalha com muita responsabilidade. Eu não tenho dúvida que nós estamos cuidando de toda Santa Catarina, de forma que o desenvolvimento, o crescimento possa ser o carro-chefe em todas as regiões de Santa Catarina. Nós temos o programa Estrada Boa, estamos revitalizando todas as SC, o programa da saúde, nós operamos mais do que São Paulo. No primeiro trimestre desse ano, a gente operou 86 mil pessoas. São Paulo operou 45 mil pessoas. Isso demonstra o cuidado que a gente está tendo. Então, eu quero cumprimentar toda a Laguna, essa Laguna que nos orgulha, essa Laguna da terra da Anitta Garibaldi. Essa mulher que foi um baluarte, uma mulher que o mundo reconhece e sabe quem é. Governador, o senador Beto Martins, agora o senador Beto Martins, citou aqui agora há pouco uma assinatura de um edital importante na terça-feira. Que edital seria esse? O senador Beto Martins assumiu agora. Ele está representando o sul de Santa Catarina. Eu tive a felicidade de escolher ele. Ele foi prefeito de Imbituba. Quando eu fui candidato a senador, eu escolhi ele para fazer parte da minha chapa. E Deus quis que, essa era a intenção, para que o sul pudesse ter mais um senador, como ele está tendo a oportunidade. Então, ele está focado, ele foi secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovia. Fez um grande trabalho porque a gente separou da infraestrutura. E para dar foco, para dar valor a todos os aeroportos que nós estamos revitalizando, há os portos que são importantes para o crescimento do sul e de Santa Catarina. E nós vamos fazer agora, na Laguna, um trabalho que nunca foi feito. Um trabalho de remodelar o Porto da Laguna, fazendo uma área gastronômica, uma área focada ao porto e a outra que seja uma área que possa ter uma PPP, uma parceria público-privada, que possa gerar emprego, gerar renda e desenvolver. Então, eu não tenho dúvida que o Beto vai fazer um grande trabalho no sul de Santa Catarina e para o estado de Santa Catarina. Laguna pode acreditar, então? Laguna sempre pode acreditar, né? É um município importante, como já disse, e nós queremos que Laguna vá cada vez melhor. Para finalizar, governador, o senhor também como liderança maior do PL aqui no estado, como avalia esse primeiro momento de campanha aqui do Partido Liberal e acredita que o PL pode fazer um bom resultado nessas eleições? Não tenho dúvida. O partido cresceu, o partido a nível nacional é o maior partido do Brasil e aqui em Santa Catarina a gente vai fazer a melhor e a maior eleição de todos os tempos. Nós temos 243 candidatos na majoritária, nós temos mais de 2.700 candidatos a vereador, enfim, é um número extraordinário. pelo trabalho de tantos companheiros e companheiras que se dedicaram em cada região, construindo o partido de forma respeitosa, sem pisar em ninguém, sem desprezar ninguém, construindo um partido que a gente pode bater no peito e dizer com muito orgulho, o partido do governador Jorginho Mello e o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.